Bom dia a todos, eu sou o delegado Maslotti, estou na condição de superintendente em exercício aqui da Polícia Federal e hoje a gente deflagrou a Operação Aguema, em uma parceria da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União. A operação se trata de desvio e fraude à licitação e desvio de equipamento de medicina. A investigação ficou a cargo do Dr. Botelho, que vai especificar as questões investigativas, com a participação da CGU, com o Dr. José Paulo, que também vai especificar a parte que a CGU colaborou na investigação. Um trabalho que a gente refutou de fundamental importância aqui na superintendência, o primeiro trabalho de 2018. O nome é uma referência à Operação Sangue e Frio, porque é o mesmo modus operandi, a mesma forma de atuação, só uma outra organização criminosa e atinge a área da saúde, que é uma área que atinge de forma frontal toda a população. Então vou passar para o Dr. Botelho para começar as explicações e posteriormente ao Dr. Botelho e ao Dr. José Paulo, aí a gente está aqui com perguntas. Bom dia a todos aí. A Polícia Federal recebeu uma notícia clínica, dando conta que a empresa Amplimed estava sendo favorecida em licitações no hospital regional. Para esse favorecimento era efetuar o pagamento de propina a servidores públicos e ainda dava conta do uso de material esterilizado em substituição ao material que era adquirido nas licitações. Nós demos início na investigação, constatamos que a empresa Amplimed, a razão social anterior dela era uma empresa coórtica, que também foi envolvida, restou envolvida na Operação Sangue e Frio no ano de 2013. Avançando nas investigações, nós realmente constatamos que havia um esquema destinado a fazer as licitações, aí contamos com o auxílio da CGU para fiscalizar esses procedimentos. E nesses procedimentos foram identificadas várias irregularidades. Essas irregularidades, elas culminaram com sobrepreço. Esse sobrepreço a CGU vai melhor aclarar na fala dela. Mas, em linhas gerais, temos indícios veementes, confundentes, de que realmente ocorreu esse favorecimento da empresa Amplimed e que, de fato, o médico que trabalhava no hospital, que trabalha, aliás, no hospital universitário e regional, que, em razão da investigação agora, vai estar passada das suas atividades e, em comum, com o empresário, realizaram a saúde pública. Então, em linhas gerais, é isso. E depois a gente está aberto aos questionamentos. Bom dia a todos. Como dito, servidores públicos... Servidores públicos e médicos, atuando em hospitais públicos do estado de Mato Grosso do Sul, manipulavam processos licitatórios, de acordo com a participação de cada um em cada fase, com a inclusão de cláusulas refletivas e injustificadas nos processos, que acabavam direcionando as contratações para a empresa investigada. Do montante avaliado, em torno de 6 milhões de reais contratados em 2016 e 2017, um valor superior a 3 milhões de reais foi identificado como prejuízo efetivo das contratações, decorrente desse direcionamento, que culminaram em contratações a preços superiores aos do mercado, com valores acima de 100% aos valores de mercado. associado a diversas outras falhas, como deficiência de estoque, que potencializam o desvio de materiais, falta de controle, dentre outras deficiências na gestão pública, ocasionando prejuízo ao erário. Então, são empresários inestrupulosos e gestores públicos, servidores públicos mal intencionados, novamente, causando deficiência e carência na saúde pública. Quer passar a palavra mais ou menos, para a gente continuar? Bom, então, como já disse, está dentro do doutor Botelho e do doutor José Paulo, o esquema de fraude à licitação acarretou um grande prejuízo ao erário. De 6 milhões que foram fiscalizados pela CGU, 3,2 milhões foram desviados, ou seja, mais de 50%. Se não existir um basta nisso, com base em uma investigação dessa, o montante seria muito maior. Então, se entende que hoje se estanca a atividade dessa organização criminosa, inclusive com medidas restritivas de colocação de tornozeleira eletrônica nos dois principais álbuns. E agora a gente, então, e afastamento, exatamente, extremamente importante também é o afastamento da função pública. Então, agora a gente abre para perguntas. O que são os dois principais álbuns? É um empresário, o Pablo Guerreiro e um médico, o Mércule Cavalcante. Qual a importância do Mércule, doutor? Ele é um dos cabeças desse grupo? Então, ele, ao lado do Pablo, são os principais articuladores do esquema. Porque o médico, além da influência que ele tem nos dois hospitais em que é atuado, ele atua, aparece nos processos estatuais, atua em diversas frentes, em diversas frentes, em diversas cenárias, melhor dizendo. Uma delas, ele assina o termo de referência, que é onde especifica o produto, então, onde que demonstra a especificação exagerada que leva ao direcionamento. Além disso, ele fornece a testar de capacidade técnica a empresa que vem a ser vencedor, a empresa para a qual é a licitação direcionada, e ainda também nomeado fiscal da ATA. Então, ele tem atuações decisivas no processo e que, a nosso ver, não poderia ser alocada a uma mesma pessoa. Mas que equipamentos e insumos eram comprados? E por que a Polícia Federal também foi a um hospital particular, o Hospital da Cacem, dar a possibilidade de produtos comprados com dinheiro público, licitações em hospitais públicos que estejam sendo usados e desviados para uso em instituições privadas? Há essa possibilidade, sim. Uma das linhas de investigação é o desvio de material, então, há a possibilidade, ou seja, uma hospitalização identificou a ausência de material em estoque, então, há a possibilidade desse material ser utilizado em clínicas particulares onde o médico atuava. O médico é sócio de clínicas particulares e também atendido em clínicas particulares. Então, há a possibilidade desse equipamento adquirido pelo poder público ser utilizado em clínicas particulares. Mas que tipo? Estente, marca-pá, que tipo de equipamento que vocês rastreiam? O equipamento é um estente, ele é adquirido na forma de um kit com cinco itens. Então, há a possibilidade de todo o kit ser subtraído, desviado do estoque do hospital público, e há a possibilidade também de quatro desses itens serem esterilizados e reutilizados ou colocados novamente em situação de comércio. Além do produto vencido, que deveria ser descartado e também pode ser utilizado. Então, isso a gente só vai poder afirmar com bastante certeza a partir do momento que nós analisarmos o resultado da busca e aí em conjunto com outras medidas que estão em curso. Só estente ou mais insumos? Não, a maior parte é concentrada nos estentes. Quanto custa para o poder público e quanto eles cobraram? Eles foram comprados com valor em algo em torno de dois mil reais, o kit, tá? E parâmetros de mercado, outras administrações públicas realizadas por outros órgãos públicos que a gente usou de parâmetros de preço, no qual foram adquiridos o mesmo produto da mesma marca, é algo em torno de 800 reais, 900 reais, tá? Então, são esses valores que a gente utilizou de parâmetros. Como é que era esse desvio? Retirar e levar a outra clínica? É tão fácil assim? Não tem controle de história ou contorno? E assim, como dito, os hospitais públicos, os dois hospitais fiscalizados mantinham um controle muito precário. No papel, planilhas, frágil mesmo, certo? Durante a inspeção física das equipes, foi solicitada uma relação dos produtos que deveriam estar em estoque e conferido, né? Contagem, literal, e vários tinham sumido e não sabiam sequer para onde tinham ido. Produtos tinham sido utilizados sem qualquer tipo de registro, produtos vencidos, mantidos em estoque, que deveriam ter sido descartados, e produtos que sumiram. Então, os controles precários possibilitavam desvios ou possibilitam que esses produtos sejam levados para outras clínicas particulares, etc. Só uma cumprimentação. Esse tipo de operação, como outras que a gente já fez no passado, não se presta tão somente, lógico que é para desbaratar uma organização criminosa e levar ao poder judiciário indivíduos que cometeram crime, tirando também da esfera pública, mas também se presta a depurar o próprio serviço público, se presta a depurar a forma de atuação e melhorar os procedimentos. Então, um dos benefícios, uma das consequências desta operação será mais uma melhoria no serviço público e um maior controle, buscando evitar que essa fraude aconteça outra vez. Daí o nome da operação, né? Aconteceu antes, aconteceu agora. Vamos tentar evitar que aconteça no futuro. Dúvida. Reapresentamento de material, doutor. Como assim? Materiais que deveriam ter sido jogados fora, que estavam em outro paciente, que foram reaproveitados? Eu não consegui entender. Não, é assim, como eu disse, são adquiridos cinco itens. Quatro desses itens, eles podem ser esterilizados e reutilizados. Porém, o poder público adquire e o esquema leva para a clínica particular, esteriliza e usa na clínica particular. O poder público perde esses itens. Vocês citaram na nota que existia propina para o pagamento de outros servidores que sabiam do esquema, inclusive carros de luxo. Explica para a gente o que acontece. Então, o pagamento de propina, ele era dissimulado, né? É difícil da gente identificar o pagamento feito em espécie, sem que ocorra um acompanhamento do investigado direto. Mas há indicativos de que eles comercializavam veículos de luxo sem que a formal propriedade do bem passasse pelo nome do investigado. E, além disso, também o médico e o empresário, há registro de, no mínimo, quatro viagens em conjunto deles. Três delas, o custo está comprovado que foi suportado pelo empresário. Então, também é mais uma forma de vantagem vista por parte do servidor. Tem como vocês se orientaram em quantos foram presos, o que foi aprendido? Porque só tem que ter dois que levaram o tornozeleiro, que é o médico e o empresário, é isso? Exato. O médico e o empresário vão ser submetidos à medida cautelar a diversa da prisão, que é a colocação da tornozeleira eletrônica. Não tem como precisar agora o resultado da prisão, porque ainda está em período. A gente só vai poder saber disso depois que todas as equipes retornarem, a gente fazer, nós fizermos aí o balanço geral da operação, tem que ter um encadado. Mas quantos mandados? Ah, mandados foram despedidos, 20 mandados de busca e pensão, 17 dias cumpridos na capital, 2 em Belém, no Pará, e 1 em Dorazzo. Por que Belém? A empresa também tem sede em Belém. Tem sede em Campo Rio, essa empresa? Sim, tem sede em Campo Rio. Alguma dúvida? Nós tínhamos a informação de que também na Climede foram recolhidos materiais da Biotronic e da Biospera e isso procede? Não, a Biotronic não. Embora essa empresa também já tenha sido investigada, de um lado por nós, em outro inquérito, mas ela não foi algo nessa investigação. É algo nessa investigação também da empresa ClMed. Que ClMed? ClMed. ClMed. Como é que era a atuação desses funcionários que recebiam a propina e quanto que eles pagavam de propina? Eram outros funcionários do setor de licitação para poder beneficiar, para aceitar esses atestados do doutor que tinha o acordo com o empresário? Você usa um pouco para a gente, doutor? A licitação tem diversas fases e participação de diversos servidores. Por exemplo, o termo de intervenção é assinado não só para um outro, mas para um outro servidor. O processo é submetido a análise diversas. Tem servidores que devem controlar o histórico. Se um histórico controlado, bem controlado, esse bem não vai ser subtraído. Então, há a possibilidade dessa pessoa estar envolvida. Mas isso aí a gente vai caminhando com a avançada da investigação. E nesse caso também, complementando, como é a aquisição de produtos vinculados à área da saúde, estentes coronarianos, a comissão de licitação se suporta sempre numa área técnica, que era coordenada pelo médico investigado. Então, a comissão de licitação, por desconhecimento técnico, pedia pareceres técnicos da área médica, que é o ideal, até o correto, né? E esses pareceres eram subjetivos, inconclusivos, manipulados para favorecer as empresas do esquema. Esse empresário tem alguma ligação com a operação marca fácil ou em qualquer tia? Não, a priori não. A bioestero, ela apenas esteriliza os produtos, né? É a empresa especializada em esterilização. Então, como eu falei, ele tira aqueles itens, esteriliza a empresa e reutiliza na clínica particular. A possibilidade que sim. Falei da Cacema, é um ônibus que o palante do lado. É, clínica Campo Grande, normalmente onde o médico atuava, né? Clínica Campo Grande. A gente não está falando que a Cacema tem um movimento, tá? Exatamente. De profissionais que atuavam nesses hospitais. Tem a identificação de algum paciente que possa ter um doméstico, a óbito, por causa disso? Não. Não há indicativos de que pacientes vieram ao óbito com razão da alimentação de algum produto. Pela falta não. Não, pela falta não. Porque toda a investigação é na manipulação processual, né? Na fraude de licitação para comprar a preços superiores aos de mercado, né? A gente não tem indicativo que os produtos não eram entregues, eles eram entregues. Então, havia no estoque dos hospitais produtos, é que esses produtos eram adquiridos por meio de fraude, com prejuízo, e os produtos potencialmente poderiam ser desviados, né? Então, a pior é que não impactou as atividades e o fim do hospital. Não temos evidência disso ainda. E qual é o próximo passo da operação, agora? O próximo passo é analisar o material decorrente das buscas, né? E também fazer a incrição das pessoas envolvidas. Doutor, o senhor mencionou um ponto no início, que essa empresa, ela se modificou depois da operação sangue frio e continua atuando. Significa que o mesmo grupo continua atuando desde aquela operação? O mesmo grupo ou o mesmo método? Explica isso pra gente. Por que que se perpetuou isso? Naquela operação, ela não era investigada diretamente, mas, em razão das buscas, surgiu o nome dela. Com o passar do tempo, ela alterou a denominação social e permaneceu na sua atividade comercial, fornecendo materiais, participando das licitações, mas, especificamente nas licitações analisadas agora, no curso dessa investigação, a metodologia da fraude ficou um pouco diferente, porque, naquela época, era um tipo, e agora, nós conseguimos identificar um padrão da fraude. Qual é o padrão da fraude? É a inserção de causas restritivas e a especificação desarrasoada dos produtos, de maneira que, parecerem subjetivos, fossem suficientes a desclassificar os concorrentes. Esse era o padrão da fraude. E a desclassificação dos concorrentes não obedecia os mesmos critérios para aprovação do vencedor. Quer dizer, pra citar um exemplo bem claro, exigia-se que o produto fosse fornecido em determinado material, por exemplo, aço inoxidado. E a empresa vencedora fornecia o material em plomo cobalto, justamente o motivo que ensejou a desclassificação de outra empresa. A empresa é essa que ofereceu um preço muito menor. Então, é bem caracterizado e parecia subjetivo para classificar a empresa envolvida no esquema. A justiça não viu elementos para perder esses dois? A justiça entendeu que era suficiente as medidas cautelares diversas da prisão. E a polícia não pediu a prisão deles? Não, a polícia não pediu a prisão nesse momento, mas o Ministério Público apresentou pela medida que foi indeferida e considerada suficiente a medida cautelar diversas da prisão. Veja bem, como em outros casos de outras operações, é feito uma análise do que é realmente necessário para a investigação. Então, o que é necessário para que a investigação chegue a termo e que para não haja um perjuízo depois, no momento processual? No caso, em tela, a polícia não entendeu que a prisão seria uma medida e que as medidas restritivas bastariam. O Ministério Público até entendeu que as prisões seriam necessárias e o Poder Judiciário acabou seguindo a linha das medidas restritivas. Entendemos que a decisão judicial contempla o que nesse momento é importante para a investigação. Se em um momento posterior houver algum descumprimento ou alguma dificuldade colocada à investigação, novas medidas serão requeridas. A prisão é uma medida extremamente extrema. É uma medida totalmente extrema. Ela tem que ser muito bem fundamentada, muito bem fulcrada e realmente ser necessária. Então, nesse momento, o afastamento da atividade e a colocação da polícia nozeleira se entende que é o suficiente para a investigação. A ausência da prisão não pode prejudicar a questão das provas ou a ameaça de testemunhos ou qualquer questão que as prisões geralmente buscam conservar. Essa, nesse caso... Exatamente. Não se detectou, nesse momento da investigação, uma necessidade da retirada do indivíduo da sociedade e a utilização de um instrumento de uma polícia. se entendeu que a polícia nozeleira, que não deixa de ser uma medida diversa que permite um monitoramento e o afastamento das atividades bastam para que a investigação chegue a termo ou continue a fluir. E agora também a deflagração é só uma fase. Ela não é o fim da investigação. Ela pode se retroalimentar ou pode caminhar para o final. vai depender muito da análise. A própria análise dos materiais pode determinar novas medidas. Então, nesse momento, se entende que as medidas cumpridas elas são as necessárias para que a investigação ande em bom termo. Qual o período sobre investigação? A investigação começou em junho de 2016. Mas o período sobre investigação? De 14 para cá. De 14 para cá. Desde 2014. 14 até agora 17. Até 18. Há um prazo para a utilização dessas fornozeleiras? Não. Não tem prazo. Obviamente, o juízo vai definir anteriormente se existe mais essa necessidade ou não, dependendo do andamento da investigação. até uma vez que seja descumprido, qualquer medida do tornozeleiro, ou que seja tentado retirar, ou qualquer coisa assim, pode ser já uma prisão preventiva. Então, nesse primeiro momento, não é esse prazo. O juiz, ele estabeleceu as condições para que a prisão preventiva não seja decretada. As condições, em geral, são não comunicar com os investigados, não manter um raio de distância dos hospitais, se afastar da atividade pública e se afastar da atividade empresarial da empresa, da imprimédia. Então, descumprir qualquer uma dessas condições estabelecidas pelo juiz, a prisão dele será decretada. O médico só está afastado do serviço? Ele não teve o CRN passado? Não, o CRN é a atividade administrativa do Conselho de Classe, que ainda tem um procedimento próprio. Quer dizer, está proibido de entrar nos hospitais? Ele está proibido de entrar nos hospitais. Até nos particulares? Não, nos públicos, no regional e no universitário. Ele está afastado do cargo público dele, como servidor médico, mas como servidor público, que ele não pode entrar nos hospitais públicos. Duas perguntas. O que originou a investigação e quantos servidores estão sendo alvo na superação? A investigação, ela se originou para uma notícia clínica, em água sobre a interesse. Nessa fase, são oito investigados. Dos oito, o empresário, o médico e os outros seis são o quê? São servidores, são empresários, etc. Não. Falou muito rápido, é uma coisa que é voltante. O médico está voltante. E o empresário é paduco. Paduco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.